Até com pressa pra mostrar aqui o momento em que os passageiros entram dentro do ônibus, viu? Porque é nessa hora que devia haver uma fiscalização do pessoal falar ó, só vai entrar a quantidade suficiente de pessoas que permaneçam sentadas. Infelizmente não é isso que a gente vê aqui não, viu? É uma falta de respeito com as pessoas que dependem do transporte público. Me conta aqui, onde é que você tá vendo gente só sentada? Pelo contrário, viu? Pessoal em pé, aglomerado, tá de máscara, tão fazendo sua parte. Mas ó, reclamando o tempo todo, é falta de respeito demais com as pessoas que dependem do transporte público. E a pergunta que a gente fica se fazendo aqui é o seguinte, já que o comércio tá fechado, por que tanta gente no transporte público? Será que essas empresas continuam funcionando, mas com portas baixadas? Algumas pessoas aqui, a gente sabe, que trabalham nesses comércios e nesses locais que têm esse trabalho necessário, ou seja, que podem abrir. São farmácias, condomínios que precisam manter a limpeza ali do ambiente, ok. Mas tem muita gente que tá indo pra locais que não há necessidade alguma. Olhando aqui pro terminal cruzeiro, a gente percebe assim, parece que tá um pouquinho mais espaçado hoje. Muita gente já entrou nos ônibus e o que o pessoal sempre fala aqui, Mariana, Marcelo, vocês também já foram pra terminal, sabe como é que é essa reclamação do passageiro, seja em época de coronavírus ou não, é o caos. E aí o que eles dizem é realmente verdade, basta chegar uma equipe de TV que os ônibus começam a brotar aqui, que é uma beleza, viu? Tinha gente esperando ali atrás, há uma hora e meia o ônibus chegar. Pois foi a gente aparecer, o ônibus não passou? Olha, do nada, realmente passou um ônibus, o pessoal conseguia entrar e infelizmente fica a questão da aglomeração. A gente vê alguns passageiros espalhados, são pessoas que estão esperando o próximo ônibus pra ver se dá um sossego, se dá um alívio. Mas infelizmente a gente tem percebido superlotação dentro dos ônibus.